Olá pessoal, Tony Rodrigues, Além da Notícia. Bom, eu tenho recebido várias manifestações dos nossos espectadores aqui do canal, pedindo que a gente se concentre em temas locais. É lógico que, como se trata de um canal de internet, que fala muito mais sobre o Piauí, cuja proposta realmente é discutir mais o Piauí, a imprensa do Piauí, os assuntos do Piauí, é evidente que nós damos prioridade aos temas do Piauí. Mas não podemos deixar de falar aqui e ali sobre os temas nacionais. Por isso que, ao longo dessa semana, nós tratamos sobre temas como a questão da Venezuela, a questão do ministro Sérgio Moro e o pacote anticrime, porque todos esses assuntos são assuntos que impactam diretamente na vida da nossa população, da população brasileira e, consequentemente, da população piauiense. De modo que nós temos feito essas observações. Mas eu tenho aqui, por exemplo, queria chamar a atenção de vocês, uma mensagem aqui do Robson Rosal. Queria abraçar o Robson e agradecer, evidentemente, pela sua manifestação. Onde ele diz o seguinte, Tony, se me permite, sugiro que considere focar mais as questões locais. Com essa vergonhosa mídia chapa branca, tudo nesse estado é opaco. Assembleia, Tribunal de Contas, Polícia, Detran, Secretarias, Prefeituras, atuação da bancada federal e muito mais. Penso que esse nicho poderia ser bem explorado por um jornalista equilibrado e sério. Eu agradeço, claro, a parte com que nos honra, tá bom? Então, Robson, vamos falar sobre questões locais sim. Esse vídeo vai tratar sobre questões especificamente locais. Vamos dar continuidade à questão do escândalo na Secretaria de Estado da Educação, mais um, porque são muitos. Eu quero só lembrar que entre os muitos escândalos da Secretaria de Estado da Educação, desde que começaram as primeiras informações envolvendo a Secretaria de Educação, na gestão, essa gestão do governador Wellington Dias, da primeira-dama Regiane, esse pessoal que está no poder hoje. Nós fizemos os primeiros levantamentos, os primeiros questionamentos, as primeiras indagações. E por isso, evidentemente, nós temos sofrido, é claro, muitos questionamentos, muitas perseguições. Mas eu não levo em conta absolutamente nada disso. Por quê? Porque fazemos porque queremos. Fazemos porque entendemos que é uma prática pertinente à atividade jornalística. Eu não entendo como perseguição. Eu entendo como normal da minha atividade, normal da minha profissão. Até hoje, tudo o que me aconteceu foi resultante daquilo que eu acredito, da minha convicção em ser jornalista. Eu não acho que tenha sido absolutamente perseguido, que isso o mundo tenha se acabado. Tanto é que todas as vezes eles me tiraram de quatro empresas por ações perceptórias e em função disso, todas as vezes eu consegui me levantar, me soerguer. Por quê? Porque eu estava fazendo o que eu acreditava que era correto e que é correto fazer, que é lutar contra a corrupção. Pois bem, eu vi aqui uma série de notas sobre o atual secretário de Educação. Atual que eu não sei se esse rapaz já foi nomeado de novo, né? Me parece que eles estão como interinos. Interinos. A interinidade é o improviso do governo Wellington. É uma marca persistente desde o primeiro momento em que esse senhor, também conhecido como indígena, assumiu o governo do estado do Piauí. Então, a nota saiu na coluna do jornalista Arimaté Azevedo, onde ele diz o seguinte, a mulher do secretário usa um carro, o Discover Land Rover, para levar os filhos à escola. Então, ele questionou, de onde vem o dinheiro que se compra um carro com quase meio milhão de reais? E aí o secretário retruca. Esse carro pertence a um irmão que mora em São Paulo, que é médico, presta serviço em vários hospitais, no Hospital Sírio-Libanês, é também empresário. E esse carro fica em Teresina, em poder da família. Deveria estar em uma garagem e tal, mas os familiares ficam usando. Quer dizer, é um cidadão que deve ter uma verdadeira fortuna dentro de casa. Não diz a origem dos recursos que garantem a aquisição de veículo tão importante. Mas deve ter uma verdadeira fortuna. Porque se o carro que ele empresta é uma Land Rover, que custa quase meio milhão de reais, para levar os filhos do secretário na escola, imagine o carro que ele usa. Mas ele também, o secretário, faz uma observação. Não tem nada a ver o carro com a Operação Boca Livre, que é o caso aí da merenda escolar, 140 milhões que a polícia investiga teriam sido desviados da merenda escolar dos alunos pobres matriculados na rede estadual do Piauí. E que a secretaria afirma que não tem nada a ver com a gestão atual. Mas que a Polícia Federal diz que sim, porque vem de 2014, a partir de setembro, outubro, finalzinho da campanha eleitoral, e já depois da eleição, quando se praticaram as licitações, até 2018, que é o ano da outra eleição que reelegeu o atual governador. Tá bom? Então, o secretário tenta fazer uma ilação, para tirar de cena, fazer uma tergiversação. Então, há uma suspeição, sim, sobre enriquecimento das pessoas que fazem parte da equipe do atual governo. Agora, o carro não ficou claro. De quem é o carro? É de um irmão dele, secretário, ou de um irmão da mulher dele, o secretário interino da educação, Hélder Jacobina, que seria esse médico e empresário no estado de São Paulo. Mas uma outra questão que nós também gostaríamos de levantar aqui, nesse vídeo, em que tratamos sobre questões locais a pedido dos nossos espectadores, é, neste sábado, dia 23 de março, por volta do meio-dia, estávamos em Teresina, quando transitando no cruzamento da avenida Homero Cachelo Branco com a avenida Senador Aria Leão, por volta do meio-dia, e, portanto, eu faço aqui a reiteração, estava faceiro o senhor Hélder Jacobina, que mudou e mudou muito, é importante que se diga isso, porque o poder, ele tem esse condão de mudar as pessoas. Tem um ditado de um escritor moçambicano chamado Mia Couto, onde ele diz o seguinte, se queres conhecer verdadeiramente uma pessoa, entregues a ela uma fração, por menor que seja, de poder. Então, é isso. Então, ele estava transitando faceiro no cruzamento da Homero Cachelo Branco com a senador Aria Leão, a não ser que seja um sósia ou alguém muito parecido com ele, com o doutor Hélder Jacobina, que é o secretário interino de educação. O carro era uma BMW X1, BMW X1 de cor cinza. Não deu para anotar a placa, não tive tempo, rapidamente, foi muito rápido, também não estava preparado para fotografar. Se tivesse fotografado, era normal, porque, como jornalista, é uma prerrogativa de imprensa. E significa dizer que o termo ostentação, meus prezados espectadores aqui do canal Tony Rodrigues Além da Notícia, está fazendo, sim, parte da equipe da Secretaria de Educação do atual governo. Independente da Operação Boca Livre, da Operação Topic e de outras operações que já foram realizadas ou que venham a ser realizadas, além de tudo, da impunidade que graça neste Piauí e nessa região nossa aqui, Nordeste, que parece que não faz parte do Brasil, pelo menos não em termos de Operação Lava Jato e de outras operações punitivas no que diz respeito ao aspecto de corrupção. Agora, enquanto isso, os alunos não podem assistir aulas por falta de transporte escolar, por falta de pagamento do transporte há vários meses. Muitos desses alunos estão pagando esse deslocamento do seu próprio bolso ou simplesmente deixando de comparecer. E isso é um grande prejuízo para a educação do estado do Piauí, para a educação pública, que o senhor Helder, mesmo interino, porque interino não tem compromisso, mesmo interino, mas ele deveria cuidar, deveria zelar, ou então sair e deixar para quem queira. Inclusive o próprio governo que ele representa, já que não quer cuidar, já que não quer zelar, deveria sair e deixar para quem queira. Agora, o difícil é achar quem queira depois dessa verdadeira hecatombe que se abateu sobre o estado do Piauí com a passagem desse pessoal pelo poder. Bom, quero só fazer aqui um compromisso com vocês, é isso aí que nós tínhamos para dizer. Quer dizer, além da Land Rover, ainda tem mais essa BMW X1 de cor cinza, que o senhor Helder Jacobina deve ser de um outro amigo, ou de um outro parente da família, desses milionários de São Paulo que estão deixando esses carros emprestados e guardados aqui no estado do Piauí. Vamos fazer uma live quando atingirmos 8 mil inscritos aqui no canal. É mais um compromisso, tá bom? Grande abraço a você. Se você gostou, deixa aí o seu like. Se inscreve no canal, ative as notificações. Tony Rodrigues, Além da Notícia. Só para finalizar, valeu! Olá pessoal, Tony Rodrigues, Além da Notícia. Bom, eu tenho recebido várias manifestações dos nossos espectadores aqui do canal pedindo que a gente se concentre em temas locais. É lógico que, como se trata de um canal de internet que fala muito mais sobre o Piauí, cuja proposta realmente é discutir mais o Piauí, a imprensa do Piauí, os assuntos do Piauí, é evidente que nós damos prioridade aos temas do Piauí. Mas não podemos deixar de falar aqui e ali sobre os temas nacionais. Por isso que ao longo dessa semana nós tratamos sobre temas como a questão da Venezuela, a questão do ministro Sérgio Moro, o pacote anticrime, porque todos esses assuntos são assuntos que impactam diretamente na vida da nossa população, da população brasileira e, consequentemente, da população piauiense. De modo que nós temos feito essas observações. . .